O Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação do IFE está de casa nova. A sede foi inaugurada na sexta-feira, 18 de agosto de 2023, e o evento foi marcado por homenagens e emoções. O local recebeu o nome de Centro de Referência José Luiz Sanguedo Boinar, em homenagem ao servidor falecido em 2020. Muito emocionada, a companheira do servidor, Geovânia, recebeu flores das mãos da diretora da escola de formação, Thais Castro. O irmão do servidor, Carlos Boinar, fez um discurso representando todos os familiares. Eram pessoas extremamente determinadas, apaixonadas por essa escola, porque iniciou seus estudos desde o ginasial, na época ainda tinha. E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje vivendo e tenho certeza de onde ele está e também está feliz. A nova sede do Centro de Referência está localizada na Avenida Arthur Bernardes, em Campos, e conta com uma área total construída de 337,21 metros quadrados. No local, estão funcionando as diretorias do Centro de Referência e a de Comunicação da Reitoria. O espaço será destinado para o desenvolvimento de ações relacionadas à educação profissional e tecnológica. A gente está aqui para auxiliar nas ações que envolvem a educação à distância no Instituto, auxiliar a formação para os estudos docentes, auxiliar o apoio e utilização de tecnologias educacionais e outras questões que envolvem desenvolvimento de projetos e programas para auxiliar nosso Instituto. Marcaram presença na inauguração servidores, gestores e alunos do IFE, além de representantes do poder público e de outras instituições. O prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, foi representado pelo secretário Marcelo Neves. E que esta instituição possa ainda ser luz na transformação de muitas vidas que por aqui irão passar. Esse centro de referência em tecnologia, informação e comunicação, que nós chamamos de TIC, na educação, possa alcançar distâncias que muitas vezes pessoas que querem estudar não conseguem vencer fisicamente, ou por impedimento financeiro, ou até por impedimento físico. O ex-reitor do IFE, professor Luiz Augusto Caldas, também foi convidado para a cerimônia e destacou em seu discurso o futuro da unidade. E aí, às vezes as pessoas perguntam, o que se faz nesse espaço? Eu diria que esse espaço aqui me parece que é um espaço de possibilidades. Mais do que algo que talvez seja mais apresentado pela descrição de atribuições, eu acho que esse aqui pode ser apresentado como um espaço de utopias. Utopias, naquela definição que eu diria que é a mais precisa, que nos legou Eduardo Galeano. Daquilo que se afasta, mas que não nos faz desistir, que é continuar lutando sempre para a gente transformar essa sociedade. Eu estou absolutamente convencido de que esse espaço é um espaço constituído e construído e incorporado com essa finalidade. Esta unidade, ela é um dos vetores de futuro dessa instituição, mas não para nos fazer distantes, pelo contrário, para nos aproximar daqueles que nós não conseguimos afetar da perspectiva do afeto e de tocar com a educação profissional e tecnológica. Também para dinamizar a educação que fazemos nos currículos presenciais, porque essa juventude, ela exige da gente para se tornar uma escola mais atrativa. Precisa também de novas experiências, que não só são tecnológicas. Por isso que aqui não é só tecnologia, é experiências de comunicação, de informação, para fazer uma educação diferente. Além da cerimônia de inauguração e descerramento da placa oficial do Centro de Referência José Luiz Sanguedo Boinar, o reitor do IFE, ao lado de servidores, gestores e alunos, também fez a cerimônia de descerramento oficial da placa do Centro Administrativo Nilo Peçanha, como agora passa a se chamar a sede da reitoria do IFE, em Guarulhos.